Agora é educação. Agora é Manuela. Manu! Eu não me conformo que a cidade de Leonel Vizola, que foi capital nacional da educação, esteja hoje no penúltimo lugar no ranking de qualidade do ensino entre as capitais, que faltem 13 mil vagas em creches e educação infantil, e que a volta às aulas seja decidida pela prefeitura sem ouvir familiares e professoras. Sou candidata a prefeita para enfrentar os problemas da educação. Pode compartilhar. Nos próximos quatro anos, a gente vai poder investir 60 milhões a mais em nossas escolas com o novo Fundeb. Isso vai ser fundamental para levar as crianças da Sina Leire e do Trabalho Infantil de volta às salas de aula. Com turnos inversos e mais escolas de tempo integral, vamos recuperar o ano letivo e melhorar a qualidade do ensino. e abrir 13 mil vagas em creches, começando pelos bairros onde elas mais fazem falta. Agora eu tenho uma pergunta. Quem aqui quer estudar numa cidade que vai ter referência em educação? Eu! Eu! Acredita! Tem como fazer! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos!